Mais de 15 mil pessoas foram assistir ao desfile cívico-militar realizado hoje no Rio de Janeiro. E quem foi até a Avenida Presidente Vargas pôde ver de perto atletas medalhistas dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. A primeira capital do Brasil independente mantém viva a tradição do desfile do 7 de setembro. A festa é realizada todos os anos na Avenida Presidente Vargas, na altura do Panteão Duque de Caxias, considerado o patrono do Exército Brasileiro. O fogo simbólico, que representa o patriotismo da nação, deu início à comemoração que neste ano teve como diferencial o desfile de atletas medalhistas dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Um sonho que nunca tinha imaginado. Eu tenho mais que entrar e destilar com sorriso, com felicidade e com alegria no coração. O desfile contou também com unidades militares das três forças armadas e de forças policiais, bandas de diversos regimentos, cavalarias, além de alunos de escolas municipais, grupos de escoteiros e associações da sociedade civil. Os veteranos de guerra também compareceram. O ex-soldado do Exército, Osni Pizani, veio de Florianópolis, em Santa Catarina, apenas para desfilar no 7 de setembro. Uma emoção indescritível. Não tem outra expressão para isso. O dia da independência começou com chuva aqui no Rio de Janeiro, mas isso não desanimou o público, que chegou cedinho para garantir lugar nas arquibancadas. Mas quem não chegou para pegar lugar não se importou, afinal é da grade, pertinho da avenida, que as fotos ficam melhores. As câmeras ficaram a postos durante todo o desfile. Quem você está esperando aí para pegar na câmera? Eu estou esperando a minha sobrinha Sueli, da marinha.